Tudo começa e termina nos seus lábios Amores burros, movimentos sábios Cê não me deixa sem palavras Deixa minha língua cansada Ando aprendendo a linguagem que seu corpo fala Aprendi a observar, seu corpo fala Pinga, exala, me deixe experimentá-la Até a última tara Na mesa dessa sala Cê sorri quando goza, goza, goza Acho que eu sou um cara engraçado Eita, tesão desgraçado Pincelada no seu corpo Meu amor, cê é meu quadro, cê é meu quadro Eu devo ser um cara engraçado Cribo que classique Casa, cu da fila Baby, cê é tão chique Baby, baby, cê é tão chique Só a buceta em minha língua Precisão de um fit Só a buceta em minha língua Precisão de um fit Cribo que classique Casa, cu da fila Baby, cê é tão chique Baby, baby, cê é tão chique Só a buceta em minha língua Precisão de um fit Só a buceta em minha língua Precisão de um fit Eita, tesão desgraçado Eita, tesão desgraçado Como se foi essa noite a última vez Eita, tesão desgraçado Eita, tesão desgraçado Como se foi esta noite a última